Oi, como é que tá a casa nova, gente? Vem, vem contar pra mãe, vem contar. Vocês tão gostando, minhas filhas? Pronto. Todo mundo tomando sol? Hein, Magda? Ei, Bí, tá gostosa, minha filha, a casa nova? Ei, Magda. Oi, Bilu. É, mas tá tão bom isso aqui. Tá me contando que tá tudo bem. Que pose, hein, Bilu? Voltando que ela tá ficando forte. Muita vitamina. Né, Magda? Todo mundo tomando sol. Você tá gostando da casa? Tá gostando? Tá. Não sei, hein, a gente fez com muito amor, viu? Não sei. A gente fez com muito amor, viu? Não sei. Ami, não sei. Um problema, viu? Bom, eu vaan. Ficou boa demais a casa nova, né? Ficou boa demais. Está agradecendo? É verdade. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que você gostou da casa nova, eu sei, mãe entende, mãe entende. Ficou boa demais. Aprovada a casa? Agora a mãe vai cuidar dos outros, tá bom? Viu, Karen? Viu, Karen, que é verdade. Aonde que a gente vai parar? A Mora é biriba, não querem deixar ela ir embora? É, mãe tem que ir, vai. Como é que faz? Vamos passear, vamos passear. Mochila de frente, mochila de costas. Bora, bora, Júlio, passear. Tem? Vamos passear, vamos passear. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, o difícil é a gente sair, né, Bi? Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, agora a mãe vai. Ai, rocambole. Então, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Prova. Prova. Peri, fala pra Amora que eu tenho que ir. Mas tem que ir agora. É, sério. Aí, bro. Prova. É verdade, tia. Eu amo vocês. É verdade. Depois a mãe volta, viu? Depois a mãe volta. É. Não tem nem vontade de sair de perto, né? E esse que ficou? Então, esse aqui é a Amora, falando. Tanto que ela gosta da mãe dela. É, não é, Amora? Amora e Bi. Né, Biriba? É um sucuri? Ela tá usando a calda preenso dela. Ó aqui. Né, minha filha? Como é que faz com isso aqui? Hum? Como é que faz? Oi. Reparou tanto que ela tá velhinha, Leandro? Tá lembrando a vovó, não tá? Tá com a cara da vovó. É a Wolverine, hein? Olha o cabelinho de Wolverine dela. É. Juju catapiolho. Né, meu amor? E é onde a Magda tá tomando sol lá em cima. Magda tá aí. Deleitando. Não, não. Tchau. 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 Tchau.